Para que vocês tenham um abraço de sua. Para que vocês tenham um abraço de sua. Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu trouxe dois convidados especiais, que é o meu pai. Oi. E o meu irmão. E hoje a gente veio gravar uma tag que se chama pai e filho. Se chama pai e filho, então eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai ter que me responder. Olha a minha mão! Tá? Então vamos começar. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa seu joinha para eu trazer meu pai aqui mais vezes. Bom, vamos lá pai. Primeira pergunta. Por que meu nome é Amanda? Ah, porque eu gostei desse nome. Achei legal. Amanda é legal. Só que o meu pai chama você Japana. Vem pra cá. Vai pra cá, vem. Dois. O que eu fiz que mais te deixou orgulhoso? O que você fez que mais me deixou orgulhoso? Difícil. Difícil. Eu sabia. Você passou de ano de novo, me deixou orgulhoso. O seu segredo. O que eu faço que te incomoda? Dorme muito. Sério? Sério. Gostaria que eu mudasse alguma coisa? Não. Eu também não. Eu gostaria que eu mudasse só uma. O que? A câmera. Um defeito e uma qualidade. Defeito? Ah, pra mim você não tem. Qualidade você tem muitas. Tem que falar uma? Uma. Simpática. Você é simpática. E com o padrão eu não assisti, tenho pouca, não tem muita não. Sei, você já assistiu um vídeo meu? Se sim, o que achou? Legal. Não tinha assistido mais depois de um vídeo. Eu achei da hora. Eu achei muito legal. Oito. Eu tenho alguma mania? Não. Não, né? Deixa eu perguntar também. Pergunta. Tem um pouco, mas não tem muita não. É? É. Nove. O que eu fiz que não queria que eu fizesse novamente? Difícil. Não sei nada. Não fiz nada de errado. Dez. Me define uma frase. Difícil. Eu sei, eu defino. Define. Eu defino você colocar as coisas. É. O que eu tenho que mais parece com você? Tipo. Você mais parece comigo? Isso. Pode ser tanto o rosto, tanto a personalidade. A personalidade. Parece muito comigo. E o tamanho. Eu sou bem alta. Deixa eu perguntar também. Vou aproveitar que esse vídeo... Deixa eu perguntar também. Parece um pouquinho comigo, porque as pernas são quase iguais. Vou aproveitar que esse vídeo ficou pequenininho e vou fazer mais algumas perguntas. Senta aí. Vamos lá. Vamos ver se ele sabe. Agora é a pergunta sobre mim. O que mais me deixa irritada? O que mais o quê? O que mais me deixa irritada? Você? É. Eu mandar você lavar a louça. Também. Deixa eu falar também. O que mais me deixa irritada é eu derrubar a coisa e depois eu vou dar a culpa aqui a você. Isso. Isso. E se me deixa irritada também. Esperto. Qual é o meu signo? Ixi. Você não sei. Seu signo. Sagitário? Não. É o meu. Não sei. Outubro. Deixa eu perguntar. Outubro. Não sei. Estou perguntando. Seu signo é de gostar. Espera aí. Isso aqui. Diga. Não sei. Não. Não sei. Sinceramente. É Libra, pai. Ah, é? Seria. Não. O meu é Sagitário. Ah, essa é Cássia. Seu signo é de gostar de mim. Que bom pessoa se lembra. É, é. O horário que eu nasci. O horário que você nasceu, você nasceu... Três e meia. Três e meia. Três e meia. Mas que você, eu estava lá? Eu sabia. Você sabia? Sabia. Eu sabia todas. As pessoas, assim, uma personalidade que as pessoas têm, nem todas, mas que eu mais odeio. Tipo, mentir, essas coisas, que eu mais odeio. Você mais odeia? É. No quê? Tipo, assim, quando a pessoa faz alguma coisa pra mim. Tipo, falsidade. É, falsidade. Mas não é. Não, não é. É outra coisa. Você mais odeia? Eu sei o que é. Peraí, Zé. Mentira, Zé. Isso. Né? É, odeia que menta pra mim. Você odeia... Qual parte do corpo que eu mais gosto? Eu falei hoje. Peraí. Da sua... Peraí. Eu também. Sabe o que você deu aqui, Vici? Eu derrubar as coisas e... E colocar tudo pra mim. Uhum. É. Eu dei. Vamos lá. Vamos pensar mais uma. O que mais me deixa feliz? Difícil. O que mais te deixa feliz? É. Ah, o fato de você ser pai. Ah, que bonitinho. Eu sei o que que me deixa feliz. Eu dava todas as roupas pra você e te dar o boneco da Barbie. O boneco da Barbie. Tá. Essa é fácil. Vai. Com quantos anos, assim, mais ou menos, eu meio que parei de brincar de boneca? Quatroze. 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 Peraí, Zé, Zé, que sem cair não é quatorze, não é quatorze. Ah, acho que foi uns... Dez. Doze anos. É, certou. Doze anos. Mais uma. Deixa eu ver. Qual a minha cor preferida? Morena. Não, pai. É cor, pai. Rosa, azul, verde. Branco. Errou. Preto. É rosa, pai. É? Ah, não sei. Ah, deixa eu ver. Qual era a coisa que eu mais assistia quando eu era pequenininha? É da Xuxa. Eu te dava direto o CD da Xuxa. Branco. É esse. Sabia. Se eu era a menorzinha, eu não sei se você vai lembrar, o que eu mais pedia, não digo de material, essas coisas, que eu mais pedia pro senhor. Pra mim? É. Boneca! Se eu não utilizar aqui ainda, nem nada, senta aí. Você mais pedia pra mim? Ah, o CD da Xuxa. Não, porque eu sempre quis ter, pai, sem ser material. Eu sempre quis ter. Você sempre quis ter? É. Eu falava pra minha mãe, ela falava, vai pedir pro seu pai. Tá bom. Senta aí. Senta, cara. Vai dar pra ele falar. Então fala. Então fala. Fala, o que que é? Fala de uma boneca. Uma boneca, é. Fala de uma boneca. Não sei o que que é. É o meu irmão, pai. Ah, é? É, meu irmão, tá certo. Toca aí. Vai, senta aí, cara. Senta aí agora, vai. Deixa eu ver. Qual o número que eu calço? Não pode olhar pro meu pé, não. Dá todos. Acho que você tá calçando uns 38, 37. Não, pai, 36. É, tá quase. Ih, tô fechando o meu cabelo. Senta aí. Mas você chega nos 40. Piro, computador ou celular? Celular. Você usa mais o celular. Não, o notebook. Senta aí. Lá, gente. Vai. Eu gosto muito do computador, mas por mais que eu uso mais o celular. Então eu acabo preferindo mais o celular. Olou o quê? É, Isaac. Prefiro chocolate ou bala? Chocolate. Chocolate. Eu sabia, eu ia perguntar. Só que você tem que olhar pra câmera. Mas eu ia perguntar chocolate. É? Vai, vamos lá. Faz quantos meses que eu tô com o aparelho? Difícil. Eu acho que temos três já, não tem? Três meses? Oito meses. Já? Eu só... Oito meses. Ele não para o pego sentado. Espera aí, Isaac. Eu prefiro lasanha ou estrogonofe? Difícil. Ah, você gosta dos dois? Lasanha? Não é? É. Eu prefiro coca ou tubaína. Ah, coca, né? Tubaína. Tubaína. Coca? Eu prefiro tubaína. Sério? Sério, eu achei muito doçado. Aio gosta de... É, coca. O pai é cerveja. Cerveja, cerveja. Senta aí, senta aí. Ela não bebe, Cerveja. Eu não bebo. Eu sou o menor, não posso? Quem bebe é o pai. É. E por que eu falo que o teu pai é cerveja? É. Ouro ou prata? Ouro. Acertou. Ó. Deixa eu falar. Ouro. Isso. A cor de olho que eu sempre quis ter. Laranja. Laranja. Rosa. Cor de olho? É. Ah, não sei. O seu mesmo. Rosa. Eu não queria ter nenhum. O meu mesmo tá bom. Ah, eu gosto da cor do meu olho, mas... Senta aí, Zé. Sabe a cor do meu olho que eu queria ter? Azul, escuro. É, eu gosto muito do meu olho também, mas eu sou apaixonada por olho verde. Eu achei muito lindo. Olho verde é de fora. Senta aí, Sá, que senta aí. É de fora deles. Deixa eu ver. Qual é o nome de três amigazinhas? Vixe, Maria. Três amigazinhas. Senta aí. Minha! Não vale a Nifra, que ela é minha prima. Senta, você não vai aparecer, Isaac. Isaac, eu não sei. Pior que agora você me perguntou. Aquela que foi na face do Isaac, como que ela chama? Aquela menina? Não sei. Não sei. Você não sabe nem o nome de nenhuma? De nenhuma? Das suas amigas de lá? Não sei. Eu vou falar aqui. Ah, eu vou falar no vídeo. Não vai. Jéssica, Gabriela. É, eu esqueci. Jéssica, Gabriela e... Carol? Carol. É. E tem a Kathleen também, que o senhor conhece. E Kathleen. É, também. Valeu. É. O meu cabelo que você odeia. Quando a Lisa. Odeia, gente, que eu aliso o cabelo. Odeia. Ele gosta de cabelo enrolado. Tá bom. Deixa eu falar. Ah, aparece aí na câmera. Olha ela pra câmera e fala. Deixa eu falar. O que eu odeia de cabelo é esse... É esse... É esse... É esse bagunça todo. É o país que eu quero conhecer... Bagunça o meu cabelo. Quando eu terminar meu posto. Estados Unidos. Certo. Deixa eu falar também. Fala. Estados Unidos. Certo. É o lugar aqui do Brasil que eu quero ir ainda. Que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu acho que eu nunca falei. Eu acho que é o Rio, né? Rio de Janeiro. Eu queria conhecer também, mas não é o principal. Brasileiro. Não sei. Alemão. Vem daí, cara. Não sei. Porto de Gallinhas. Ah, é. É, no Pernambuco. E eu falei isso aí. Tá certo. É muito bonito. Porto de Gallinhas. Acertou. Você tá acertando todas. Vai. É a história que eu mais odeio. É a escola. É. Essa eu sei. Qual? Matemática. Não é? É. Porque eu odiava. Deixa eu falar. E as duas que eu sou as melhores. Tem duas que eu sou melhor. Português e inglês. Inglês. História. História. Português e história. Português e história. E o artigo de Gallinhas você odeia. Isso. Claro. Eu prefiro Havaiana ou Ipanema? Havaiana. Prefiro salto ou sandália? Sandália. É. Quem mais conversar? Sapatilha ou sandália? Deixa eu falar. Entra aí, cara. Papai, não me deixa pra lá. Já vou dar tudo pra ele. Então fala. Você prefere sapatilha? Isso. Então vai. É. Sapatilha ou tênis? Sapatilha. É. Ahn. Tênis ou chinelo? Chinelo. É. Eu gosto de botar chinelo. Ah. Depende no Brasil. É. Depende muito. Tá no verão ou chinelo? Ganhei. Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Qual o estilo de música preferido? Pop. Certo. Não, amor, Maderbez. Amor. Canta aí essa música. Já faço. Canta? Canta aí, então. Maderbez, Maderbez, vocebo, 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 vocebo. Ahn. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, é outra coisa. Você é a filha do mundo. Menino, o que é de cartazinho? É, não, não, não. Oh, amor. É isso aí, amor. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, é, é. A mamãe tá falando. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe eles dois, que é o meu pai e o meu irmão. É, pra quem não sabe, né, porque vão perguntar. Meu pai chama Cláudio, mas a gente chama ele de Claudinho. Né, Claudinho? E o meu irmão chama Isaac. Então é isso. Ele gosta de jogo de guerra. Ele gosta de jogo de guerra. Então é isso. Um beijo. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo.